Oi gente, tudo bem? Vamos falar hoje sobre embriologia, que é a anatomia do desenvolvimento. É o estudo do estágio inicial, que é o embrião, onde teve lá o óvulo fecundado 2N, até o seu nascimento. Então quando eu tenho lá o espermatozoide, vai lá no óvulo, fecunda, eu tenho um zigoto, zigoto 2N, 46 cromossomos. E aí vão ocorrer várias divisões mitóticas no citoplasma do embrião, formando várias bolinhas. Cada bolinha dessa chama blastômeros. Eu tenho os blastômeros menores e os blastômeros maiores. Os menores são os micrómeros e os maiores, macrómeros. Então ocorrem várias clivagens, várias divisões mitóticas no citoplasma. E aí depois, me dando aí a mórula, que é a fase depois do zigoto. Vai me dar a mórula, que vai ter um aspecto da fruta amora. E aí ocorrem mais clivagens, dando assim a blástula. A blástula, nós temos aqui uma cavidade chamada blastocele. E aqui ao redor, nós temos a blastoderme. Então nós temos zigoto, mórula, blástula. Depois da blástula, nós temos a gástrola. A gástrola é quando tem a origem de três folhetos embrionários. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Que surgem simultaneamente. Então eu tenho a ectoderma, a mesoderma. A mesoderma aqui. E a endoderma mais ou menos por aqui. Ectoderma fora. Mesoderma no meio. E endoderme mais dentro. Então aí nós temos a fase da gastrulação. Depois, nós temos a neurula, que é a formação do tubo neural. A formação do sistema nervoso. Aqui nós temos então o tubo neural, onde vai ter aí uma formação, um desenvolvimento melhor na neurula. E nós também encontramos, se nós encontramos aqui, ó, um processo aqui. Essa bolinha aqui verde, ela é chamada de notocorda. Se tem a notocorda aqui, futuramente vai me trazer a coluna vertebral. Ela vai formar a coluna vertebral. Então o que quer dizer isso? Nós estamos falando então dos filos, dos cordados. Ou seja, são os animais. Onde tem a notocorda, lá na fase embriológica. E aí vai formar então a coluna vertebral. E depois da neurula, nós temos a organogênese. Gênese é o que? Formação. Órgano, órgãos. Formação de órgãos. Então aqui, nessa última ilustração, é onde vai ter a formação do sistema digestivo, sistema circulatório. E assim vai. Então nós temos zigoto, mórula, blástula, gástula, neurula, organogênese. Tá ok então? A aula completa de embriologia está lá no canal Faça Aprender lá no YouTube. Até mais, bom estudo.